Em Santo Antônio da Platina, a molecada e os adolescentes menores de idade estão pensando que brincar com a polícia agora é igual gato e rato, que consegue fugir, negativo. Na tela pra você, mais um adolescente que foi apreendido tentando dar um pinote na equipe da Polícia Militar, gente. Eu vou se acompanhando com exclusividade aqui no programa Tribuna e NPTV. A equipe Rotam em patrulhamento ali pela Vila Ribeiro visualizou um motociclista em atitude suspeita. Diante do fato, foi dado voz de abordagem, porém, o rapazinho tentou se evadir. A Polícia Militar realizou um acompanhamento tático com o uso de sinais luminosos e sonoros, sendo que ali na rua Dário Vilela Bittencourt, o motoqueiro veio a perder o controle e acabou caindo. Realizado em revista pessoal, nada de nada foi encontrado, porém, a motocicleta estava com um chassi raspado. A equipe constatou ainda se tratar de uma motocicleta furtada em Santo Antônio da Platina e o menor de idade, juntamente à motocicleta, foram encaminhados aí, a motocicleta foi encaminhada à delegacia, e o menor ainda teve que ser encaminhado para o pronto-socorro para receber atendimento médico devido à queda lá, viu? Posteriormente, encaminhado aí, juntamente com a motocicleta, recuperada para a delegacia, para providências. Notícias, notícia para você, em Santo Antônio da Platina, que tem se repetido constantemente aqui no nosso município. Mas, pode voltar para mim aqui, por gentileza, produção, mas a polícia militar não deixa escapar, não, viu? Molecada, está pensando aí que está fácil correr da polícia? Você está vendo aí, né? Na NPTV a gente traz para você tudo o que acontece no setor policial em Santo Antônio da Platina e também em todo o Norte e Pioneiro, tá ok? Mais notícias no site www.nptv.com.br